Oi gente, no vídeo de hoje, carta da semana, previsões para todos os signos, mas antes de mais nada, solta a vinheta! Bom, então gente, iniciando o nosso vídeo de hoje, começando com o signo de Ares, vamos ver como que vai estar a semana de vocês. Aqui me deu a carta da Santa Sara. A carta da Santa Sara, para essa última semana do ano, ela vem falando justamente que é o momento de você estar refletindo em tudo que você viveu nesse ano de 2021. É como se fosse uma questão, tipo assim, você teve alguns erros e alguns acertos. O que você acertou leve para o ano de 2022, mas aquilo que você não acertou, você sabe muito bem que você tem que consertar esses erros para esse ano de 2022, você não passar pelos mesmos erros. Sofreu por amor? Já sabe que nesse ano de 2022 não tem que sofrer. Gastou muito? Já sabe que esse ano de 2022 não pode gastar muito tão bem. Então é basicamente isso que para vocês de Ares o jogo inicia dizendo. E agora vamos para o próximo signo, o signo de Touro. A carta da oferenda. É momento de você estar usando essa última semana do ano para estar se resgatando com tua espiritualidade, para estar resgatando a tua fé e principalmente para estar oferecendo alguma coisa para ter realmente êxito. como por exemplo, ah, eu quero fazer justamente uma simpatia? Faça. Eu quero justamente tomar um banho? Tome. Nossa, eu quero fazer uma oferenda, eu quero adorar tal entidade? Pode. Então essa é uma semana para vocês estarem se conectando com o lado espiritual, de todas as formas, tá bom? Porque é uma carta que fala justamente de você se conectar com algo para ter algo. É claro que para coisas boas, viu gente? É uma carta positiva que fala de oferecer e receber. Então é uma carta que fala justamente para vocês focarem nesse lado. E agora vamos para o próximo signo, o signo de Gêmeos. Aqui me deu a carta da serpente. Uma semana muito complicada de algumas coisas que não vão sair exatamente conforme o planejamento. Uma semana de alguns erros que você mesmo vai ficar como se fosse tipo assim. Nossa, eu não devia ter feito assim. Nossa, eu não devia ter conversado com aquela pessoa. Uma semana que vocês podem cair até em algum buchichinho, alguma falação. Então tome cuidado com isso, viu? E a carta da cobra pede para vocês tomarem cuidado com dívidas negativas. No sentido, quando a gente diz dívidas negativas, seria justamente contas que você não está conseguindo pagar, tá? E toma cuidado com pessoas falsas no seu caminho também. E agora é o próximo signo, o signo de Câncer. A carta do Cigano, uma ótima semana para vocês, que fala justamente de vocês tendo êxito. E uma semana que também fala para vocês se organizarem. Agora é a hora de você cuidar de você para resolver os seus problemas da forma que você realmente quer receber e resolver. A carta do Cigano, ela é uma carta que fala de muita coisa que ainda não está, vamos dizer assim, corretamente do jeito que você planejou. É como se fosse uma semana de você estar se organizando para ter um início de ano melhor. Então é uma semana que você tem que se pôr como prioridade e esquecer das outras coisas que você poderia resolver depois. E agora vamos para o signo de Leão. A carta do Coração, uma excelente semana que fala para vocês cuidarem da parte do amor. Ou seja, cuidar mais do lado espiritual, no sentido de estar mais confiante na área do amor. Porque é uma semana que vocês vão estar indo um pouco decepcionados na área afetiva. Mas é momento de vocês estarem iniciando o campo do amor de uma maneira diferente para pelo menos... Não, Lara, eu não dei certo com essa pessoa, mas eu não posso levar isso para adiante nesse ano de 2022. Tem que levar diferente. E é dessa forma que você vai iniciar um novo caminho. E o que eu enxergo aqui na nossa consulta, se fosse assim para esclarecer para vocês, É uma semana muito boa para os casais, para estar se reconciliando, para estarem saindo, fazendo alguma viagem em casal. Então é uma excelente semana para vocês, de Leão. E agora vamos para o signo de Virgem. A carta do Navio, semana de viagem. Como agora já é praticamente o Natal, essa é uma carta que pode servir para 70% da população que vai viajar. A carta dos navios, então, para vocês de Virgem. Fala de vocês viajando, de vocês caminhando, de vocês, vamos dizer assim, fazendo algumas viagens. E também é momento de transformação. Ou seja, vocês transformarem aquilo que realmente está incomodando vocês. Para, assim, então, vocês trazerem novos lares, novos começos para a sua vida. Mas eu enxergo um bom caminho e eu vejo justamente que é uma semana muito positiva. E agora o meu signo, vamos ver como que vai ser essa semana para o signo de Libra. A carta das montanhas. É uma semana de algumas dificuldades. Então a gente vai enfrentar ainda alguns devaneios, algumas dificuldades, aonde nem tudo vai estar exatamente conforme a gente planejou. Eu ainda enxergo algumas dificuldades. É como se eu enxergue algumas coisas ainda não exatamente da forma que a gente gostaria. E a carta das montanhas fala para a gente ser mais escondida, mais boca fechada. O que isso significa? Reclamar menos, falar menos, tudo menos. Ganhou bem? Silêncio. Ganhou menos? Silêncio. No momento da gente estar se escondendo um pouco da nossa vida. Então, escondendo a nossa vida, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que esconder um pouco a nossa vida. Para assim, então, a gente não ter problemas como inveja, negatividade, por exemplo. E agora vamos para o signo de Escorpião. A carta das nuvens. Uma boa semana. A carta das nuvens fala de uma semana mais leve, aonde termina um ano que você vai olhar, passou rápido demais. Então, você vai ver que é um ano que não deu para você resolver tudo o que tinha para resolver. Mas fique tranquila, que você vai conseguir terminar de resolver os seus projetos nesse ano de 2022. Então, é uma semana tranquila, aonde eu enxergo de modo muito claro que os seus caminhos vai ter melhora e vai ter êxito. Então, é uma semana super tranquila para vocês. E agora, vamos para o signo de Sagitário. A carta, ó, saíram duas cartas. Os jardins e os pássaros. Cartas que me marcam uma semana muito tranquila. Semana de colheita. Então, eu vejo dinheiro, eu vejo compras. Vejo justamente você não passando esse ano sozinha. Mas vejo você um pouco incompleta. Então, eu vejo justamente que esse finalzinho de ano vai ser um ano um pouco corrido para ti. Mas é uma semana de bons frutos. Uma semana positiva, de calmaria, tranquilidade. Aonde você vai se sentir confiante naquilo que você realmente almeja para o seu futuro. E agora, vamos para o signo de Capricórnio. A encruzilhada. Semana de viagem também. Semana de você pegar a estrada. E como me deu a carta da encruzilhada, seus caminhos estão completamente abertos. Eu vejo justamente que é momento de você agora estar sabendo separar uma coisa da outra. O que não foi bom esse ano, pense que o ano que vem você vai trabalhar para melhorar aquilo que não foi ruim. Perdão, aquilo que não foi bom. Porque aqui o jogo está me marcando que o seu caminho está aberto. Então, muitas novidades vão se aproximar aí para vocês nesse ano de 2022. Bom, e agora vamos para o penúltimo signo. O signo de Aquário. Vamos ver o que o jogo vem marcando para vocês. A carta do Cavaleiro. É uma boa semana. Principalmente porque logo, logo os Aquarianos vão começar a fazer aniversário. E pelo que eu percebi aqui no nosso jogo, o caminho de vocês está no começo. É como se eu ainda enxergue as coisas ainda um pouco turbulentas. Mas o que eu percebo aqui é que é uma semana positiva que você tem que lutar. Entendeu? Falta poucos dias para acabar o ano. Mas você tem que lutar para você conseguir aquilo que você almeja. Porque a carta do Cavaleiro é uma carta muito boa. Que fala justamente de você dando um passo de cada vez e chegando até onde você quer. Então é uma semana que você tem que ter foco e não desacreditar do que você realmente quer. E o último signo. O signo de Peixes. A carta das Estrelas. Finalizou com uma carta muito boa. A carta das Estrelas pedem para você confiar mais na mediunidade de vocês. Confiar mais na sua espiritualidade e na sua intuição. Uma semana de projetos sendo, vamos dizer assim, encerrados de forma positiva. Momento de você estar se sentindo mais confiante dentro daquilo que você realmente deseja. Semana de uma ansiedade tremenda de querer realmente ver a virada do ano. Porque é como se você vai ter coisas a resolver nesse ano de 2022. E semana de fazer pedidos e desejos para você realmente ter aquilo que você realmente quer. Bom gente, resumindo foi isso. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. Curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.